Barretos e Guaíra não terão carnaval de rua este ano. Os prefeitos das duas cidades esclareceram que não haverá investimento municipal para a realização do desfile de rua e explicaram como ocorrerá a comemoração carnavalesca. Nós teremos um carnaval social, mais ou menos como foi o ano passado, onde as escolas, as suas agremiações vão fazer cada um na sua comunidade, valorizando os seus integrantes, a sua estrutura, porque nós teremos um custo muito reduzido de investimento no carnaval num momento de crise, que a gente sabe, de dificuldade que passa o país, passa o município. Fica muito complicado o município fazer um investimento no carnaval nesse momento. A gente sabe que é um evento turístico, a gente sabe que atrai turistas que vão inclusive gastar na cidade de Barretos, mas nós precisamos agora unir as formas onde se gaste pouco e também tem esse investimento. Então nós vamos priorizar aqueles que trabalham no carnaval o ano todo, nós vamos ter quem quiser brincar no seu local, shows promovidos pelos próprios carnavalescos, porque nesse momento é muito complicado. Então nós vamos pegar esse dinheiro, poder investir em outras áreas e garantir com que aqueles carnavalescos que fazem esse trabalho o ano inteiro possam ter o seu carnaval na sua comunidade, principalmente para a população mais carente. Então, esse ano vai ter o carnaval, mas num formato diferente. Guaíra tem um carnaval tradicional, um carnaval gratuito, com qualidade e com segurança, mas esse ano, em virtude da queda de arrecadação, dos problemas econômicos que afligem todos os municípios, eu tive que fazer uma opção. Eu gastaria, no mínimo, 700 mil reais para o carnaval popular nos moldes que a gente costuma realizar. Eu preciso desse dinheiro para equipar a UPA, uma unidade de pronto atendimento na saúde, então eu fiz uma escolha responsável, pedi a compreensão da população, mas o carnaval vai acontecer num formato diferente, numa parceria público-privada. Eu fiz uma permissão de uso do Parque Maracá, onde ocorre tradicionalmente o carnaval, e vai ser a preços populares. Eu fiz algumas exigências, uma noite gratuita, as matinês gratuitas, espaço dentro do carnaval para o Fundo Social promover a integração de pessoas com deficiência, da terceira idade. O carnaval vai acontecer porque é um evento tradicional, mas não custeado pela prefeitura. Legal! 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 Obrigado.